Música Estamos aqui hoje na região da Serra Bonita, na fazenda do Sr. Astor Estronchon, acompanhando a colheita do P3898. Música Híbrido que vem se destacando tanto no verão como na safrinha, estamos observando aqui hoje, por ter como característica excelente potencial produtivo, alta tolerância ao estresse hídrico e o principal, que é o maior problema da região, não só aqui, mas acredito que em boa parte do Brasil, uma alta tolerância ao complexo de enfesamentos. É entregar a planta em pé para a ocasião da colheita. Essa é uma das características principais buscadas hoje, além do potencial produtivo, a diminuição da perca por acamamento. Música 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 Pioneri Corteva, grande como meus planos. Música 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 Música